Salve, salve galera, aqui quem fala é o Falange, o vídeo de hoje vai ser sobre o Oruan e o seu filho Breno, os dois ali juntos na resenha, vou deixar tudo aqui pra vocês verem, mas antes galera, deixa aquele like pra fortalecer, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí também pra fortalecer, beleza? E agora pega a visão! Vai rolar a live na madrugada, hein? Fica ligado aí, meus fãs, na madrugada, hein? Vai rolar, hein? Livezinho, hein? Ao vivo, hein? Pra vocês. Vai fruir a live? Aí, vistão? Pra Barra da Tijuca? Bota um menino pra trabalhar, aí. Sabe o que te carregar? Nó, tá ao vivo, ó, agora, ó. Abra aí, Nó, tá ao vivo, que eu vou avisar uma tropa. Só clicar no link. Nó, mesmo. Ó, Breno, vai dormir, vai. Nó, tá ao vivo, só os cria, pra cima. Vê a tropa. Vou deixar o link aqui, ó, tropa, corre pra lá e fica, Nó, tá ao vivo, porra. Você que é uma loucura de amor. Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu negro. Aqui. Acha que eu não te conheço. Te conheço, uma garota, eu sou seu fã. Eu vejo todas as suas fotinhas no Instagram. Cadê a bermuda? Não vinha bermuda? Tava em casa, esqueci de pegar. Ah, tá. Gente, vocês não sabem, eu e o Breno somos capricornianos. Que que é isso? É o signo. Que que é isso? Nasceu quando? 2026. Não, tá, de... qual é a data do teu aniversário? Meu aniversário, dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. Aí, eu fiz aqui o dinheiro do Tiguinho, ele já tá, ó, você vai dividir comigo, tá? Porque eu... Por causa do açaí. Porque eu tive... Um tempão... Aí, um dia atrás, ela falou que... Falei, manda aí teu pix, que eu vou te mandar o dinheiro do açaí. Mandou, eu mandei meu pix pra ela, não fez nada pra mim. Mas eu ia fazer, porque eu esqueci. Esquece, não esquece a cabeça, porque tá grudando. Falei pra dormir aqui. Braninho. Meu Deus do céu. Perdi meu lugar. O moleque é fã número 1 do Oruan, né, mano? Chame ele até de pai aí. E ele gosta muito de estar ali naquela resenha, justamente, coro mãe. Com a mulher do Oruan, né, moleque, é muito engraçado. É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Deixa o like no vídeo pra fortalecer, beleza? O YouTube recomendar cada vez mais os vídeos. Talvez não tá chegando pra você, porque você não tá deixando o like. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Estamos chegando quase 20 mil inscritos aqui no canal. Então, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos aqui do canal. Falando já ficou a tua aí, beleza? Até o próximo vídeo e valeu!